Valeu Nori, você que está no Sport TV em todo o Brasil, acompanha Atlético e São Paulo, menos em Minas Gerais, que vê o jogo pelo Premier. E vamos lá, a bola rolando para 90 minutos de emoção para Atlético e São Paulo. A bola ficou com o Tietê, agora o São Paulo toma a bola, vai chegando, o Tietê bateu de fora, soltou o goleiro Luciano, na trave, Pablo de cabeça, pela linha de fundo! O São Paulo teve três chances, primeiro no chute forte, vai correndo o São Paulo para o campo de ataque, Paulinho! Na trave, a sobra, tentativa do Igor Vinícius pela linha de fundo! E o traga na direita, passou pelo Keno, vai chegando até o Sacha, Keno correu para o outro lado, Sacha na bola, Volpes, palma! Todo mundo espera, sobrou com o Paulinho, dominou na frente da área, rolou para o Lisieiro, chegou antes, bateu de canhota e a bola saiu! Contra, tricolor, 0x0, pressão do São Paulo, Tietê levantou na área, Luciano! Gol! Do São Paulo! Luciano mandou para o gol! E está marcando o impedimento, está marcando o impedimento, está anulado o gol do São Paulo! Jair, na bola na frente com o Alan Franco, tocou na saída do goleiro! Gol! Do Atlético! É de Alan Franco! Apareceu do nada! Um gol! Anulado do São Paulo! Olha o Alan Franco chegou de novo! Gol! Do Atlético! De novo, de novo, de novo, o Alan Franco! Fez o primeiro gol dele pelo Atlético, não ficou contente, quis mais um, e a bola já está rolando, vamos lá para mais 45 minutos de muita emoção! Jair se movimenta, vem a cobrança, agora na segunda trave, o toque de cabeça para o meio, Jair! Gol! 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 Do Atlético! Gol! Gol! É dele, Dijair! Eeeeee... Eeee... Eeeee... Eeee... Tchau.